O compromisso que a coalizão acredita que os candidatos devem assumir com o país nessas eleições é um compromisso com a boa gestão e uso da nossa terra. E o que isso significa? Significa que o Brasil tem que fazer as duas coisas. De um lado, produzir alimentos, até porque ele é um dos grandes produtores mundiais de alimento e contribui para a segurança alimentar do planeta. E de outro lado, ele tem que conservar suas florestas, considerando a imensidão de florestas que a gente tem no Brasil, e a gente é número um em cobertura de floresta tropical do mundo. Então a gente tem sim que fazer as duas coisas caminharem de forma conjunta. Foi pensando nisso que a coalizão criou um documento com 28 propostas que são concretas e factíveis para serem implementadas no mandato de 4 anos de um novo presidente. A gente acredita que ao implementar essas propostas, a gente vai ter uma série de oportunidades para o país. Seja geração de emprego, geração de renda, inclusão social, até mesmo resolver algumas questões que a gente tem de conflitos no campo. E a gente acredita que ao fazer o bom uso da terra, como a gente chama, que é conciliar produção e conservação juntos, a gente vai estar contribuindo muito positivamente para o desenvolvimento econômico do país e colocando o Brasil como uma liderança da economia florestal do planeta. Para vocês conhecerem mais as nossas propostas, acessem o nosso site que é coalizaobr.com.br